Olá, meu nome é Alexandre Gameiro, sou acupunturista, especializado na técnica de coreossoji, acupuntura nas mãos. Vamos fazer um exercício hoje de bem-estar, usando apenas as nossas mãos. As nossas mãos são um microsistema que representa todo o nosso corpo. As mãos têm uma profunda intimidade com o cérebro, por isso, toda e qualquer função e desequilíbrios gerados no corpo, vem a informação para as nossas mãos e o nosso cérebro ao mesmo tempo. Portanto, todo exercício que façamos de estímulo nas mãos gerará benefício ao nosso corpo. Então, o exercício que eu vou ensinar hoje é bater palma, porque nós temos as nossas mãos, todo o nosso corpo. Façamos de novo o bichinho, né? Patinhas da frente, nossos braços, patinhas de trás, as nossas pernas, cabeça, coluna vertebral. Temos mais de 355 pontos em cada uma das nossas mãos e 14 micro meridianos por onde flui o Ti. Então, nós vamos gerar um estímulo através de um exercício diário. Lembre-se, suas mãos são o seu corpo. Face palmar, parte da frente do seu corpo. Face dorsal, parte de trás do seu corpo. Estímulo através do quê? Palmas. Batendo palmas, estimulando todos os pontos e meridianos. Parte da frente e dorso, parte da frente do corpo e dorso do corpo, estimulando todos os meridianos e liberando o fluxo suave do Ti, promovendo uma boa circulação e o fluxo da energia vital do seu corpo. Pratiquem!